Olá, meu nome é Adina Dantas, sou a administradora aqui dos canais Diário de um Papagaio e também a sua professora no curso de manejo de aves de bico torto, curso do Diário de um Papagaio. Gente, o curso tá incrível, um conteúdo maravilhoso, conteúdo muito legal, muito explicativo sobre tudo que você precisa saber para criar uma ave. Alimentação de filhotes, alimentação de adulto, quais são os principais nutrientes, comportamentos, problemas comportamentais que essas aves apresentam, doenças. Vai ter professores convidados, professores maneiros, tá tudo explicadinho na página do Diário de um Papagaio, dá uma olhada lá, não deixe de fazer esse curso. Eu, quando eu comecei, eu não sabia de nada, eu errei muito com minhas aves e eu acabei, na época, causando trauma, causando dores neles, por erros que eu cometi, por desinformação. Eu sei que muitas vezes a gente erra não é por falta de amor ou cuidado, é por desinformação. A gente acaba cuidando errado por não ter informação correta. Quando eu comecei, não existia nem canal, né, quando eu comecei a criar. Não existia canal informativo, veterinário não fazia vídeo como se faz hoje, não existia nenhum tipo de curso, nem literatura disponível. Então, aproveitem, porque o curso está fantástico. Eu queria ter um curso desse quando eu comecei, que teria me ajudado muito, 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 muito mesmo. Eu estou fazendo uma sequência de vídeo sobre os principais acidentes, porque eu fiquei cansada de tanto ver pedidos de ajuda e tanto ver bichinhos sofrendo aí, por sofrer acidentes na casa das pessoas. Alguns acidentes, a maioria deles poderiam, a gente sabe que tem fatalidades que acontecem, mas tem muitos acidentes que acontecem que ele poderia ser evitado, certo? E, às vezes, a pessoa não evita porque ela não sabe, ela não tem ideia. Ela nem tem ideia que a casa dela não é adequada. A maioria das casas, 100% das casas, afinal, ela não é preparada para criar um pecitacídio dentro, tá certo? Ela é um campo minado, como eu estou sempre dizendo aqui, é um campo minado de coisas que são perigosas para a sua ave. A gente já falou nos vídeos anteriores sobre acidentes com intoxicação e envenenamento, acidentes com as janelas e portas da casa, acidentes com afogamento, acidentes com queimadura, e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre as superfícies de teflon aquecidas, tá certo? O que vocês têm que entender sobre o teflon? O teflon, quando a gente está cozinhando, quando ele está numa vasilha cheia de água, quando ele está com comida, quando ele está com outras substâncias ali, que ele está sendo aquecido, ele não fornece perigo, porque o que está queimando ali é o líquido, a substância, o alimento, a coisa que está ali dentro. O grande problema é quando a pessoa, por exemplo, esquece essa panela no fogo, essa água seca e o que começa a queimar é a panela de fato, é o metal e é o teflon de revestimento. Então, quando ele está superaquecido, aquela fumaça que o teflon, já que não tem mais nada para queimar, só o teflon começa a subir, ela é letal para as aves. E lembra que lá atrás eu falei que o sistema respiratório deles é muito rápido, eles tendo contato e morrendo, não dá tempo nem de você salvar, não dá tempo de você fazer nada. O ideal é que você não tenha esse tipo de panela em casa, mas, como a gente vai falar aqui, não são só as panelas que tem teflon, e o grande problema é quando são aquecidos, tá certo? Quando ele queima. Tem outros equipamentos dentro da casa da gente, como tem ferro de passar roupa, que é revestido de teflon, e pode acontecer da pessoa esquecer aquilo ali, e a ave está ali naquele ambiente, sobe aquela fumaça, ela morre. Tem tábua de passar revestida de teflon, que a pessoa pode esquecer um ferro quente em cima. Tem diversas máquinas que podem acabar o teflon queimando por um acidente, enfim, que tem teflon e que esquenta. É freta em teflon, a maioria dos modelos de torradeira é teflon, assadeiras, né, que acabem sendo esquentadas, seca, é teflon, secadores de cabelo, chapinha, tem alguns tipos de forno auto-limpante que ele pode esquentar ali, superaquecer e a pessoa não lembrar, enfim. Todas essas substâncias, enfim. Teve teflon, esquentou, fumaçou, é letal pra sua ave. Então, se liguem com o teflon. Gente, o que eu digo aqui pra vocês nos vídeos, são dicas muito rápidas, né, são dicas, mas no curso tudo é muito mais aprofundado, tudo é muito mais detalhado. Eu acho que já tem pronta umas 50 aulas, já perdi a conta das aulas, porque são muitos módulos e muitas aulas, né, mas eu tô liberando. Outra coisa importante vocês saberem sobre o curso da gente é que eu libero uma aula por semana e existe um perfil no Instagram pra os alunos e eu sempre boto uma leitura complementar, alguma coisa acrescentando o que foi visto da aula, um tipo de curiosidade, coisas que a maioria das pessoas não sabem, eu faço esse post nesse perfil que é privado, exclusivo pros alunos, tá certo? Então, muito massa, o curso é muito legal, é feito com muito carinho, tem vários professores convidados, faça, vai mudar a tua relação, vai melhorar a sua vida como tutor e com essa ave, vai ser muito bom pra tua ave, principalmente, tá bom? Se você aplicar tudo o que você vai aprender no curso. Até o próximo vídeo!